Atendimento. Atendimento é o único diferencial competitivo que você tem em relação ao seu concorrente, direto ou indireto. Perceba, o atendimento é muito importante você tê-lo com excelência no processo comercial do seu negócio. Quando somos bem atendidos, nós repassamos isso para zero pessoas. Mas quando somos mal atendidos, nós repassamos isso para, no mínimo, mil pessoas. Uma vez que a gente coloca no Facebook, no Instagram, que fomos mal atendidos por tal marca, vira um fórum de comunidade, de pessoas que adoram reclamar e falar que o primo, o amigo, a vizinha também foi mal atendido por aquela marca. Perceba, quando eu sou bem atendido por uma marca, lembra, todas as que falam marca, eu estou me referindo a empresa, negócios. Perceba, quando eu sou bem atendido por uma marca, eu comparo esse bom atendimento com qualquer outro serviço que eu venha a consumir e seja prestado à minha pessoa. Exemplo, eu sou bem atendido na padaria do meu bairro. Chego lá, as pessoas me chamam de nome, me atendem bem, me dão um zinho fresquinho, fazem eu provar um bolo, sorrim para mim, parcelam a minha compra, massa. Quando eu vou comprar carro, eu quero ser bem atendido da mesma forma que na padaria. Quando eu vou comprar uma passagem aérea, eu quero ser bem atendido da mesma forma que na padaria. Quando eu vou num restaurante, eu quero ser bem atendido da mesma forma que eu fui na padaria. E aí eu chego num restaurante, eu sou mal atendido, eu comparo com a padaria, eu não comparo com outro restaurante. Eu chego para comprar um carro e eu comparo com a padaria, porque a gente está sempre comparando experiência, experiência, e é isso que você tem que ter como máxima para o seu negócio. Vou falar agora sobre 10 táticas matadoras para você potencializar o seu atendimento e tê-lo com excelência. Tá bom? Vamos às táticas. Pessoal, as três primeiras táticas para você ter excelência no atendimento é entender seu cliente, ter empatia ao atender e satisfação em atender com excelência. Com excelência. Perceba, para você ter um atendimento matador, um atendimento que vai transformar o seu consumidor para o cliente e você vai fidelizá-lo de tal maneira que você vai falar fã da sua marca, você tem que primeiro é entender seu cliente. Não escuta teu cliente não. Não ouça apenas. Entenda. O corpo fala. Ele entra na sua loja, no seu estabelecimento, na sua empresa e muitas vezes ele diz, estou só olhando, de fato, está olhando, está procurando algo. Ele é impactado por você através de alguma mídia, seja ela online ou offline, ele entra em contato com você e diz, não, não, quero só um orçamento, quero só saber quanto custa. Ele está vindo por algum motivo, porque ele tem alguma necessidade para ser resolvida. Ou você tem que entender o seu cliente. Não venda. Não venda. É meio louco falar isso, mas eu vou repetir todo esse módulo. O módulo de táticas de vendas é te ensinar a não vender. Sabe por quê? Porque nós, enquanto consumidores, odiamos que nos vendam coisa, mas adoramos comprar. É meio louco isso, né? Então, não venda. Mostra primeiro a entender o cliente. Escuta o que ele quer. E depois você passa para a empatia ao atender. Empatia é se colocar no lugar do outro. Empatia, existem técnicas para isso. Até ficar no rapport, acho que inclusive já falei, se não pesquisa um pouco mais. Querendo você fazer um experimento, você criar sintonia com a pessoa. Para você ter empatia ao atender, uma simples técnica é sorrir para o cliente. Olhar nos olhos dele. Terceira tática é você ter satisfação e atender com excelência. Parece tão óbvio, mas quando eu falo de você ter satisfação e atender com excelência, você fazer isso com muita paixão. Sabe? É você que não tem a síndrome da vinheta no fantástico e que você tem paixão pelo seu trabalho, paixão por aquilo que você faz, pelo que você desenvolve. Se você gosta tanto do que você faz, responde para mim, reflete aí. Eu gosto tanto do que eu faço, o que eu faria de graça? Se sua resposta for sim ou próximo disso, você está no lugar certo e no caminho certo. Se a resposta for não, reveja seus conselhos. Porque tem que fazer algo que eu gosto, com tanta paixão, com tanto amor, que faria até de graça. Isso, para mim, é a máxima do sucesso. Sucesso é quando você faz algo que gosta e ainda é pago por isso, porque você gosta tanto, que faria até de graça. Então, quando eu tenho satisfação e atender, você tem que gostar de atendimento, você tem que gostar de gente, você tem que gostar de pessoas, gostar de escutar a pessoa, de se relacionar, de conversar, não é de ficar babando a pessoa, de ser babando, não. Não sei qual região que você está no país, mas você entendeu, não é ser o babão da história, o bom da cor, não. É você ter autonomia e ser um especialista da área que você atua e você fazer com muito amor que você faz. Atendimento é importantíssimo. Perceba, a forma que você atende os seus liderados é a forma que eles vão atender o seu público-alvo, os seus clientes, os seus consumidores. Então, atenda bem seu público-alvo, ou melhor, atenda bem seu público interno, seus liderados, para que o público interno atenda bem com o público externo. E o atendimento faz toda a diferença entre um negócio e outro, porque nós nunca procuramos o menor preço. É uma grande mentira. Você compra o creme dental mais barato, você compra o papel higiênico mais barato, você vai, de fato, no posto da sua cidade ou da sua região, posto de combustível mais barato para poder abastecer seu carro, se respondendo não para as três. Você procura o melhor custo-benefício. Então, preço é quando você não enxerga valor. E aí você vai e vai embora com o preço. Seu cliente também. Se ele chega no seu estabelecimento, na sua marca, na sua loja, na sua empresa, no seu negócio, e vai embora apenas pelo preço, é porque ele não teve a satisfação de ter um atendimento de excelência. E ele não viu o valor da sua marca. Se ele não viu o valor, o preço para ele basta. E tudo é commodity. Então, o atendimento vai ser a grande diferença. Os próximos três passos. O quarto é a comunicação clara. Entenda, comunicação é o que o outro entende, não o que eu falo. Essa é a grande diferença. Então, para você ter uma clareza na comunicação com o seu cliente, é importante você ter, além do entendimento do seu cliente, criar empatia, ter satisfação de atender, buscar essa clareza de comunicação. Perceba, a comunicação tem que ser muito objetiva. Ela tem que, de fato, entregar a promessa da sua marca. A sua marca tem uma promessa, tem uma missão, um propósito. E ela tem que ter clareza nas negociações comerciais. O seu time de vendas tem que saber, na ponta da língua, qual a missão da empresa, qual o propósito real dela, por que ela existe. Ela existe para solucionar uma dor. Qual a dor que ela soluciona? Qual é a dor do seu cliente? Você está aqui nesse mundo para resolver essa dor, para solucionar essa dor. Então, entre com comunicação clara. Certo? Quinto, respeito ao cliente atual. O seu cliente atual mudou. O seu cliente atual, hoje, ele está com várias gerações. Certo? A gente tem uma geração Baby Boomer, 940, 50, 60, 70. A geração Y, década de 80, iniciozinhos, anos 90. A geração Mimimi, que é a geração atual, que é a geração Y, que é final de 90, início de 2000, e de 2000 para cá, a geração Mimimi, que é a geração dos milênios, na verdade. Eu gostei do Mimimi porque eles ficaram com muito Mimimi, de fato. Então, você tem várias gerações, hoje, atuando no mesmo mercado. Pessoas que eram de um mundo analógico e passaram para o mundo digital. Pessoas que já nasceram no mundo digital, são ativas digitais. E todas elas se relacionam com a sua marca. Mas você já definiu quem é o seu público-alvo. Para quem, de fato, você existe? É para atuar, solucionar o problema em quem? Quem é o seu persona? Vou falar isso até em marketing digital, tá? Público-alvo e persona. Mas é para quem eu trabalho, para quem eu faço o meu negócio acontecer. E essas gerações, elas impactam diretamente no teu negócio. Você tem que saber respeitar o cliente atual. Porque o cliente mudou, a forma de consumo mudou, as tecnologias facilitaram essas relações humanas e também evoluíram, também mudaram. Então, eu tenho que ter tudo isso e ter respeito pelo meu cliente. Não importa a etnia, raça, ideologia, orientação sexual, orientação política. Não importa. O que importa é que ele, no momento que ele se relaciona comigo, ele é meu cliente, tá? Sexto, sorry. Palavra em inglês, que significa desculpa. Você não tem que ter medo de pedir desculpa. Inclusive, tem que se antecipar a certas falhas. Para você ter um atendimento de excelência, você tem que saber reconhecer os erros que acontecem na sua operação. Porque, muitas vezes, o cliente é muito bem atendido pelo departamento comercial, pelas vendas, pelo time de vendas, pela força de vendas, pelo atendimento. E aí, ele passa depois por logística, faturamento, financeiro, entrega, pós-venda. Em algum desses processos, ruptura, falha. Então, falhou o cliente, pede desculpas. Corrige o erro. Não fica se lamentando ou empurrando. Ah, desculpe, senhor. Não foi com a gente, foi com a logística. Ele se relaciona com a empresa. O atendimento é dele, cliente, com a empresa, com a marca. Ele não está atendendo só para o João, do financeiro, ou para o José, da Edivênes, ou para o Maria, da logística. Não, ele é atendido pela marca. Tá? Eu errou. Pede desculpas. Vamos agora para os três últimos passos. Os três últimos. Confiança, ainda tem seis pontos fortes, acompanhamento. E o dez para fechar, ainda estático, que é o atendimento de excelência. Empresa focada no cliente. Confiança. Eu gosto de falar muito de confiança. Nessa vida, ou você levou uma gaia, ou você colocou uma gaia. Gaia aqui é chifre, né? Ou você foi corneado, ou você é corpo, né? Passado, tá, pessoal? A partir de hoje eu sei que você é uma pessoa direita, né? Mas isso é do passado. Confiança é... Quanto tempo leva para construir um prédio? Três a quatro anos. Quanto tempo é para implodir esse mesmo prédio? Segundos. Isso é confiança. Você leva um longo período de tempo para poder construir confiança. E apenas em segundos, você destrói toda essa confiança. E uma vez que a confiança é quebrada, para voltar é muito difícil, né? Por isso, a analogia com relacionamentos amorosos. Você, com o ex-cônjuge que você já teve, quando há uma traição, quando há uma perda de confiança, para você retomar isso é muito mais difícil. Agora, traga isso como no business, negócios. Também a mesma coisa. O cliente, uma vez, está insatisfeito, que perdeu, quebrou a confiança com você, para voltar é difícil demais. O confiança está no caso diretamente, é também a credibilidade. E credibilidade é a sua reputação. E a reputação é o que os outros enxergam de você. Não é o que você diz que você é. Não importa você dizer, eu sou uma ótima empresa, eu tenho um bom negócio, eu tenho um excelente atendimento. Se eu, quanto cliente, não percebo isso. A entrega de valor não está sendo feita. O propósito não está sendo atingido. Então, eu tenho você como mau atendimento. A sua reputação, para mim, é péssima. E não tenha seus pontos fortes. Esse é o seguinte, análise de suor de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Até vimos um pouco sobre isso nas estratégias de negócios. O fato de não ter seus pontos fortes é assim. O cliente chega na sua marca e diz, quanto custa o que você comercializa? Aí você diz, custa R$100. De repente, para outro serviço, para você contextualizar. Aí o cliente para e pensa assim, faz, pô, está caro. Então, o concorrente faz por R$90. Aí você fala, não, mas veja bem, meu concorrente faz por R$90, porque ele não está usando a tecnologia que a gente usa aqui. O meu concorrente faz por R$90, porque muitas vezes ele está pegando de um fornecedor diferente do nosso. O meu concorrente faz por R$90, porque ele não paga devidamente os impostos assim como a gente paga. Ou seja, você está cada vez mais falando do concorrente do que de você. Então, o fato de você ter um atendimento de excelência é inalteção seus pontos fortes. Volta a historinha. O cliente chega e faz quanto custa o que você comercializa? R$100. O concorrente faz R$90. Aí você, senhor, nós da empresa, tal, nós, da Tática de Sucesso, temos uma excelência no atendimento. Nós, da Tática de Sucesso, temos fornecedores exclusivos e diretos. Nós pagamos e recolhemos todos os impostos devidos e imagináveis. Nós, da Tática de Sucesso, nos preocupamos com cada passo logístico do produto até a sua entrega. Nós temos um follow-up, um acompanhamento, onde fazemos um pós-venda por validade. Percebe a diferença? Eu estou falando de quem? De nós, de mim, de minha marca, de minha empresa. Então, inalteça sempre os seus pontos fortes. Aonde que você é bom, mostra que o cliente é bom. Quando ele começar a enxergar os seus pontos fortes, ele vai enxergar o quê? Isso mesmo. Nono, acompanhamento constante. O acompanhamento não é feito por 85% das empresas brasileiras, segundo o Sebrae, em uma pesquisa realizada este ano. Você percebe que você, muitas vezes, não usa nem o CRM. O que é o CRM, eu diria, é uma palavra em inglês que significa Customer Relationship Management. Ou seja, cadastro do cliente. Não telefone, e-mail, endereço. Coisa simples, claro. O CRM está muito mais profundo. Então, simplesmente. Mandar um parabéns para o cliente no dia do aniversário dele. Mandar um parabéns para o cliente no dia do aniversário de casamento dele. Você faz isso na sua empresa? Não. Eu estou pedindo para vocês acompanhamento. Isso é acompanhamento constante. O cliente, ele é seu a todo momento. Muitos mercados trabalham o cliente, o consumidor, desculpa, para se tornar cliente. E uma vez que se torna cliente, que compra algo, esquece. Eu tenho inúmeros cases. Vou contar dois. Primeiro, loja de sapato. Certa vez, eu comprei um sapato em uma loja de shop e não tive nenhum acompanhamento. O cliente não preenchia no cadastro do CRM. Foi um péssimo atendimento para uma única compra. Sim, foi você mesmo que está fazendo o meu curso aí, que vendeu o sapato ruim para mim. Perceba, a gente quer experiência. O cliente, quando entrou na loja, eu, enquanto cliente entrou na loja, estava procurando uma solução para um problema. O vendedor só queria vender o sapato. Não se preocupou em entender, escutar, me atender. E o CRM nunca foi feito, porque nunca mais me ligaram, mandar uma mensagem no WhatsApp, mandar um parabéns para mim. Pessoal, é complicado cobrar isso de vocês. Mas, caramba, é básico. Você quer vender mais? Você quer ter efetividade nas vendas? Trabalha o cliente já de casa. Trabalha quem já é teu cliente. Não faz prospecção, não. Não perca tempo com isso. Perca tempo com quem já é de casa. Já conhece sua marca, se relaciona com você. Décimo. Empresa focada no cliente. Eu estou falando empresa. Não é o departamento de vendas. São todos. A gente está focado no cliente. Por isso que é importante um comissionamento, uma participação dos lucros, um benefício semestral ou até mesmo anual. Para todos que fazem parte da sua marca. Porque todos têm que vender. E todos interferem direto ou indiretamente na venda. Ou não? Responda. Está tudo linkado. Se eu tenho confiança, eu gero credibilidade. Se eu inalteço os contos fortes, eu percebo o valor da sua marca. Se eu sou acompanhado constantemente, eu tenho um CRM ativo e eu começo a ter relacionamento. Relacionamento. E uma vez que eu tenho relacionamento, uma vez que eu tenho relacionamento, eu vou ter vendas. Como eu disse anteriormente, não foca na venda. Foca no relacionamento. A tua empresa, seja um único colaborador, seja 100 colaboradores, tem que estar pensando no cliente. O cliente nem sempre tem razão. Tem razões. Deve ser escutado. Deve ser entendido. Deve ser compreendido. E acima de tudo, deve ser encantado. Se o cliente é encantado por aquilo que você comercializa, ele se fideliza a você, a tal ponto de virar fã da sua marca. Então, fechamos agora as 10 táticas para você atender de forma melhor, buscando a excelência no negócio. Apoio 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 Apo